Sim, eu fiz uma cirurgia e eu vou contar todinho pra vocês com todos os detalhes nesse vídeo. Então já deixa seu like e se inscreva aqui no canal. E eu sei que vocês gostam muito desses vídeos de contando histórias pessoais da minha vida real. Então, vamos lá, né, gente? Pra quem não sabe, eu fiz uma cirurgia já faz mais de um mês, que basicamente eu tinha desvio de septo. Mas, Natasha, o que é? Que raio é desvio de septo? Eu vou deixar fotos aí na tela. Basicamente, gente, eu fui no torrino porque eu tinha muito problema de respirar. Ou seja, eu não respirava direito. E aí, ele mandou eu fazer vários exames. Na verdade, quando eu fui lá a primeira vez, ele já virou pra mim e disse... Você tem desvio de septo? Daí eu fiquei, não é possível que eu tenha desvio de septo. Mas aí ele disse, você tem desvio de septo? Aí tá, porque daí, tipo, no consultório, ele apertou um lado do meu nariz, por um lado eu respirava ok. Mas pelo outro lado, gente, não vinha ar nenhum. Aí ele disse, você tem desvio de septo? E tá, gente, aí eu fiz os exames e saiu no raio-x que meu nariz era torto por dentro. Mas, Natasha, como isso aconteceu? Bom, eu acho que foi quando eu era criança, gente, que eu era uma criança apocalíptica. Eu acho que vocês já sabem disso. Tipo, a garagem da minha casa era aquele portão que ele abaixa, assim, sabe, gente? Pra fechar. E eu fui tentar de tentar passar correndo por baixo do portão antes de ele fechar. E o que aconteceu? Ele bateu bem no meu nariz. Meu Deus. E, gente, por ele ter batido no meu nariz, o meu nariz entortou conforme eu fui crescendo. Isso era quando eu tinha uns sete anos. Ou seja, ele cresceu torto, gente. Só que na época não doeu tanto, assim, ao ponto de eu ter que ir pro hospital. Tipo, doeu ali na hora da pancada. Depois, né, passou. Enfim, gente, fiz todos os exames. E daí, como é que foi o meu preparatório pra cirurgia, gente? Eu tinha ido pra festa da Luluca, né? Não sei se vocês viram. Eu fui pra festa na sexta. E domingo eu voltei pra minha cidade, que eu moro em Santa Catarina. E na segunda-feira já seria cirurgia, gente. E eu não tinha contado pra muita gente, não. Porque eu não queria preocupar vocês, inscritos, sobre isso. Por isso que eu acho que eu nem falei muito. Não postei muito aqui no YouTube. Eu postei lá mais no Instagram, arroba natachapanda. E tá, gente, a cirurgia ia ser às 8 da manhã. Ou seja, 6 e meia da manhã eu já tava acordada pra arrumar minhas coisas. Na noite anterior, eu fiz uma malinha com roupas, essas coisas. E daí, de manhã, eu fui lá, gente. Eu tive que ficar sem comer desde as 10 da noite do dia anterior. Porque eu ia ter que colocar uma anestesia geral. Pra eu apagar de vez, gente. É muito encantado. Eu vou chegar no seu quarto pra vocês. Enfim, fui lá pro hospital, gente. Eu tava muito nervosa. Porque eu nunca fiz uma cirurgia antes. Então eu pensei, meu Deus do céu. O que vai acontecer comigo? Aí, chegando lá no hospital, gente. A gente me levaram pra um quarto. Que parecia um quarto de hotel até. Mas era aqueles quartos bem de hospital mesmo. Eu nunca nem tinha ido num quarto de hospital. Pra vocês terem noção. Mas era igualzinhos do filme. Aí tá, gente. Me mandaram tirar minha roupa e colocar um roupão de bolinhas, assim. E daí, eu coloquei, gente. Fiquei parecendo aqueles loucos do Capes, sabe? Aqueles malucos de hospício. Eu não sei porquê. Ficou parecendo um maluco de hospício. Mas é a roupa de cirurgia mesmo. E daí tá, gente. Coloquei a minha roupite ali. Tirei umas fotinhos. E do nada. Absolutamente do nada. Na verdade, já tinham me avisado que os caras do marketing da clínica iam lá. Mas eles chegaram, os dois, gente. Os dois eram super engraçados. Tipo, eles eram tão engraçados que até ali perdi o medo que eu tava na hora antes da cirurgia. Porque eles descontraíram muito. E eu dei uma entrevista de como eu tava me sentindo. Como era não respirar. Gente, eu achei muito chique. Eu fui emprestada antes da cirurgia. Aí me deram um roupão, gente. Coloquei aquele roupão. Olhei mais um pouco pro meu nariz. Porque também, além do desvio de septo, eu fiz a rinoplastia, gente. Pra quem não sabe. O desvio de septo é pra você corrigir o teu nariz por dentro pra respirar melhor. E a rinoplastia é pra mudar por fora a aparência dele. Que eu não tinha muito problema. Mas o doutor falou que se você fizesse os dois juntos, era melhor, sabe? Porque se eu no futuro, eu resolvesse fazer de novo, eles iam precisar tirar uma parte da minha costela pra colocar no meu nariz. E já como eu vou fazer a do desvio de septo, eles tiram o negócio de dentro do meu nariz pra colocar na ponta do meu nariz, gente. É confuso, é loucura. Mas é isso aí. Então eu resolvi fazer junto já também, gente. Pra não sofrer duas vezes, né? Então eu tirei umas fotos do meu nariz ali pra ver como é que ele ia ficar. E daí, gente, me levaram pra sala de cirurgia. Nessa hora, eu tive que abandonar o meu celular. Aí eu já fiquei meio insegura, né? Porque eu queria levar o meu celular, queria gravar pra vocês, mas não podia. Levei só eu mesma. Gente, foi tudo tão rápido. Eu só lembro que eu subi num andar de cima do hospital, né? Que eram dois andares. E lá eu botei umas coisas no pé, tipo uma... Sabe aquelas toucas de banho? Eu coloquei no pé e na cabeça, assim, prendi o cabelo, coloquei a touca no cabelo. Aí, gente, eu jurei que eles iam me levar numa outra salinha antes da cirurgia. Tipo uma salinha da anestesia. Mas não, eu fui direto pra sala da cirurgia. Ou seja, eu vi aquele monte de aparelho, aquele monte de tesoura, de faca, de negócio de cirurgia. Eu já fiquei um pouco apavorada. Nossa, cara, eu tô nervosa. Mas não deu nem tempo de eu ficar pensando muito nisso, porque me mandaram deitar na maca. Aí vem uma senhorinha, gente, muito querida, que inclusive a neta dela, minha fã, se a neta dela estiver vendo esse vídeo, um enorme beijo. E aí ela colocou um soro no meu braço, gente. Assim, não doeu muito, assim, porque não deu nem tempo de eu pensar. Eu disse, só vai, coloque isso aí, porque eu morro de medo de injeção. Então eu disse, ah, pode sair logo, não, nem quis ver, gente. Aí ela colocou um soro e veio o anestesista. E colocou a anestesia dentro do soro, gente. Não sei explicar, quem já usou soro sabe como é que funciona, né? Enfim, daí ele colocou a anestesia. Gente, foi a coisa mais louca da minha vida. Quando eu senti, tipo, a aguinha da anestesia entrando na minha veia, eu, 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 só deu tempo de eu respirar. Eu disse, misericórdia, fechei meu olho e apaguei. Tipo, não tem como você pensar, ai, será que eu vou dormir agora? Será que eu vou dormir? Será que eu já tô fazendo... Não tem essa opção, gente. É basicamente você dorme. Bom, dormi. Eu não tinha nem forças pra eu lutar contra isso. Foi muito engraçado. Ai, tá, gente. Dormi essa parte, eu não tenho o que falar pra vocês, porque eu tava dormindo, né? Eu lembro só que eu comecei a ouvir umas conversas no meu ouvido, assim. E eu abri o olho. Aí eu tava em uma outra sala, gente. Isso aí foi loucura pra mim. Acordei em outra sala, ouvindo umas conversas de fundo. E o anestesista tava ali, então eu acho que ele sabia, já que eu ia acordar. Então eu já tava meio preparado. E aí eu acordei, gente, ali. Eu fiquei olhando pros lados. Tipo, onde é que eu tô? Que bagunça. Onde é que eu tô? E daí eu ouvi as enfermeiras falando, nossa, o nariz dela ficou muito bonito. Aí eu fiquei, ainda bem que tão falando do meu nariz, né? Imagina que fica feio. Mas não ficou. Eu fiquei ali uma meia hora nessa sala, gente, moscando, tentando dormir. Mas eu não tava conseguindo dormir, porque eu tava meio ansiosa, assim. Apesar de tá cansada, né? Com sono. Aí me botaram numa outra maca, gente. E essa parte foi a coisa mais filme que aconteceu na minha vida. Eu fui nessa maca deitadinha, mas como eu tava acordada, eu fui vendo, tipo, o teto do hospital. Parecia só passando filme, quando eles mandam pra emergência. E vai passando teto, assim, super rápido. Foi isso que eu vi, gente. Foi muito engraçado andar de maca no hospital. Eu me senti muito numa cena de filme. E eles iam me empurrando. Eu fiquei com um pouco de medo de cair. Vai que eu caio, né? Cheguei no meu quarto. Minha mãe tava lá me esperando. Gente, foi três horas ou quatro horas de cirurgia. Eu não sei. Não sei nem que horas que eu saí de lá, gente. Mas eu saí. E daí eu não podia beber água por uma hora. Eu tava com sede, mas não podia beber água. Mas tá, né? Fiquei lá. Tava meio mole. Daí eu fiquei dormindo e acordando várias vezes, gente. Dormindo e acordando, dormindo e acordando. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu tava já melhor, foi pegar o meu celular e ver como é que tava o meu rosto. E, gente, eu fiquei muito chocada. Fiquei, meu Deus. Agora mudou, porque é um choque de realidade, né? E daí eu tinha que fazer umas compressas de gelo lá. Minha mãe ficou me ajudando. Gente, uma hora meu pai foi lá. E daí eu tava dormindo. E ele tirou essa foto que vai tá aí pra vocês. Essa foto eu acho muito engraçada. Porque eu tô ali, tipo, dormindo, de boca aberta. Morrendo. E o legal que o hospital é que eles levavam a comida que você queria. Então eu pedi trango com purê. Eles levaram o hospital. O que eu quisesse, eles levavam lá, gente. Muito chique. E aí eu fiquei lá, né, gente. Eu não conseguia mexer minha boca direito. Eu não conseguia rir. Minha mãe tava fazendo eu rir. E eu tava muito agoniada de estar com soro ali, gente. Mas tava ok. E o pior, que eles colocaram o soro no meu braço direito. Ou seja, eu fiquei imóvel com o braço direito. Porque eu tenho agonia de mexer. Aí, eu tinha que usar o meu celular com o braço esquerdo. Gente, eu não tinha esse costume de usar o celular com uma mão com o braço esquerdo. Mas depois desse dia, de um dia inteiro usando, eu tive que acostumar. Gente, eu fiquei assistindo filmes lá também. Só que eu não conseguia ficar muito tempo na maca. Porque me dava agonia. Eu precisava me mexer, sabe? Então, foi bem tranquilo. Até eu não senti dor em nenhum momento. Eu sei que muita gente ficou preocupada. Tipo, Nath, dói, dói. Gente, eu não senti... Tipo, no meu nariz, eu não senti dor nenhuma. Tipo, nada. Nada, nada, nada. Nem na hora que eu saí. Nem depois. Nem nunca. Eu nunca senti dor no meu nariz, gente. É isso. Eu não senti dor nenhuma. Aí, no outro dia, eu dormi uma noite no hospital, né? No outro dia, eu acordei bem bonita. Assim, gente. Já tirando foto. Tava me achando linda com aquele curativo. Toda insulineada. Não sei dizer. Gente, minha irmã foi lá me visitar também. Ela tava um pouco assustada, como vocês podem ver. Ela tava tipo, meu Deus, o que já aconteceu com a Nath? E daí, de meio dia, eu já tive alto. Ainda bem, tiraram aquele negócio do meu braço. E eu fui pra casa, gente. E daí, eu cheguei em casa. Eu fui tentar assistir uma série. Eu dormi, porque eu tava com muito sono ainda. E eu fiquei vários dias dormindo e fazendo nada. Porque eu não posso fazer exercício por dois meses. Ou seja, sério, academia. E aquelas primeiras duas semanas, eu não gravei vídeo. Ou seja, abril inteiro foram vídeos que eu adiantei desde fevereiro. Pra cirurgia, pra eu poder descansar bem. Então... Mas eu não deixei vocês terem vídeo em nenhum momento, gente. Olha como eu gosto de vocês. Eu adiantei vários vídeos. Eu lembro que eu adiantei vídeo... Eu comecei a adiantar, né? Gravar antes. No final de fevereiro. Aí, em março, eu gravava por dia dois vídeos. Um era pra semana que ia sair. E o outro era pra abril, sabe? Daí, fui indo, gente. Mas não faltou nenhum vídeo. E depois, gente, eu fiquei só descansando. Me recuperando. E eu tive que ficar com aquele negócio na minha cara. Foram uns 15 dias, gente. Pra não ter perigo de bater ali. E até pro nariz se fixar no lugar dele. Então, eu até viajei com ele. Postei várias fotos do meu Insta usando esse curativo. Mas eu tava achando bonitinho o curativo da minha cara. Agora, gente. Como eu estou contando todos os detalhes. Vou contar já o dia que eu fui tirar os pontos. E tirar a tala, né? Que era esse curativo. Gente, o dia que eu fui tirar os pontos. Eu achei que ia doer mais. Mas não doeu. Tipo, foi muito tranquilo. Só que o médico. Ele não me avisou que tinha dois trecos dentro do meu nariz, gente. Nomei split. Alguma coisa assim. Se o meu editor achar, vai estar aí na tala pra vocês. E eu não sabia que aquilo tava no meu nariz, gente. Foi muito... Ah, que que é isso? Eu levei um susto na hora que ele tirou esse negócio gigante do meu nariz. E, gente. O médico, ele não me avisou. Ele simplesmente disse. Ah, eu vou limpar aqui o teu nariz por dentro. Ai, quando eu vi, ele arranca aquele bagulho gigante dos meus dois nariz. Gente, que susto que eu levei. E daí, quando eu tirei a tala no outro dia. Gente, foi muito estranho. Eu tava me estranhando muito. Porque tava muito inchado ainda, né? Tipo, agora que tá melhorando. E acho que demora um ano pro nariz desinchar totalmente. Mas os primeiros dias tava super inchado. Eu tava me estranhando as fotos, gente. Eu achei que eu ia ficar daquele jeito pra sempre. Eu pensei. Estraguei meu nariz. Não, porque eu tava achando muito estranho. Mas agora eu já voltei ao normal. E o nariz, ele vai se adaptando. Tipo, ele sendo um formato novo. Ele vai se adaptar com o seu rosto, sabe, gente? Então é bem tranquilo. Agora eu já estou me sentindo normal de novo. E é isso, gente. Esse foi o dia que eu fiz uma cirurgia. Foi uma experiência bem diferente. Assim, eu só sofri mais na hora ali. Tipo, da primeira semana que eu não conseguia respirar muito. Mas em nenhum momento eu fiquei com o nariz totalmente trancado, sabe, gente? Foi bem tranquilo, assim. Tava respirando mais do que antes. Porque antes eu não respirava, né? Como eu falei pra vocês. Então, depois que eu fiz a cirurgia, eu comecei até a respirar melhor. Aí eu tinha que ficar colocando soro todo dia, dando no meu nariz, gente. Remédio. Também fiquei tomando. Mas agora estou muito bem. E logo, logo vai estar melhor ainda, gente. Comece aí se vocês já fizeram alguma cirurgia alguma vez que eu quero saber, hein? Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esqueça de usar o meu serco de panda.